Aconteceu, velho. Caramba, isso aconteceu mesmo, velho? Aconteceu, velho. Aconteceu, Tigrão. Meu Deus, cara. É um mix dos caras, velho. Clica, Tigrão. Vai no HLTV e clica no time da Forze, tá ligado? Clica no time da Forze. Não é bug. Não é bug. Não tem nenhuma foto. Não é bug. Eles não têm a base, Tigrão. Eles estão com um mix que não tem nem a base, velho. Não tem nem a estatística, velho. Como é que a gente compete contra um time que não pode nem ser estudado, velho? Pra mim é Free Fúria, velho. É, galera. Sem roteiro, sem nada, tô fazendo esse vídeo de hoje. E sim, o que você acabou de ver aconteceu. E aconteceu hoje, galera. A Fúria infelizmente perdeu pro time da Forze. Um time, por tudo que parece, foi um time de complete ali. Cara, que triste, velho. Não tenho nenhum palavras pra dizer isso. Galera, eu vou trazer não posso dizer nem melhores momentos, né? Vou trazer aí os momentos que tiveram nesse jogo aí pra vocês, pra vocês assistirem, analisarem. Provavelmente muita gente não viu esse jogo aí, né? Mas eu vou trazer aí pra vocês darem uma analisada e deixo aqui sua opinião do que está acontecendo com o time da Fúria, galera. E por favor, galera, com respeito, fechou? Então, bora lá. 10 homens no Bombe B. Ué, 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 ué. Nossa, é a de melancia. É a de melancia. É a de melancia. 4 kills pra ele com a dual de melancia. Chau, feio. Esmuia. 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 Tocadinho. Ó lá, ó lá. Botou moral, velho. Botou moral. Counterterroristas ganham. Ó quem chegou. Ó quem chegou. A câmera do ratão. A câmera do ratão. Beleza, Yuri. Beleza, cacerato. Viramos o round? Calma. Calma, antes de virar o round. Nicole Beck, você tá? Pô, é toda hora, Nicole Beck. Dei daquele round lá. Ó lá, Nicole Beck. Vem pro ex. É de melancia. Ah, 3 a 0. Agora se você taca no chão, é só você apertar ali o seu B de bar e clicar na arma que vem pra você, velho. Não, eu tô ligado. Isso daí saiu agora, na atualização do left-hand. É, esse jogo é feito pra new, boss. Isso, não, velho. Eu não posso nem mais jogar uma arma fora e trolar, tá ligado? O cara vai conseguir pegar. Nicole Beck. 4 a 0, velho. Começou o primeiro mapa, começou assim também, tchan. Você perguntou como é que foi o primeiro mapa. Todos os terroristas têm ganho. Pô, tava dando a pena a mão do Fallen. Não, porra, rapaziada. Nem clusicando muito. Não dá pra perder dos cangurus, velho. Tchelo. Chalfei. Não, porra, não pode ser que ele tenha levado um machado, um escudo. Ele é o viking. Não é o Liminha, é um viking. Esmuya. Esmuya. Que round foi esse, velho? Estão não é nenhum viking. O sapão matou um, aí a gente ficou... Se desgarrou do bando. Esmuya. O Esmuya tá acabando com o jogo, ele tá 9 barra 0, mano. O Esmuya é sempre isso daí, velho. O Esmuya é sempre isso daí, velho. A pior decisão dele sempre é a próxima. Mas ele dentro do servidor, ele joga muito, velho. Mas aí ele sempre consegue fazer alguma cagada, velho. Ontem não foi com você ou foi com a Pocah? Que eu perguntei. Eu falei, pô, cai. Calma. Bora, cai. Bora. Beleza. Beleza, calma. Ai, calma nada. O Tenebroso chegou. O Tenebroso se foi. 2x2. Ai. Beleza. Deixou no X1. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem nada. 6x0. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. 10x0. Dentro do país. 2x3. 10x0. 10x10. 10x7 da componente. 12x3. 10x4. 11x4. 12x4. Sete a zero, estamos completamente dominados, dominados. Pismoia. É, eu estaria de olho nesse JKM. O JKM é bom jogador, ele não vai ficar sem time muito tempo não. Acho que o Nauk também vai arrumar um negocinho legal para ele. Pô, mas os caras jogam direitinho, né? Vocês viram? Eles deram bomb, se agruparam, comeram tudo junto, né? Tipo... Ele joga, velho, mas é que... Joga direitinho. É, 3x3. Conseguiram recuperar ali um pouco da vantagem que tinha perdido. O Tenebroso está saindo ali, ó. Nickelback. Beleza, Yuri. Seis de HP, mas está vivo. Tem mais um ali vindo pelo mesmo lugar. Mas está abertado. É... Celter. Nossa, 30 segundos. O cacerado já está... 9 a 0. Ai, ai, ai. Ninguém quer pedir? Um pontinho aí? Alguém? O pistol, né? O Liminha está pelo pistol. Caiu o Cello. Caiu o Fallen. Beleza, cacerado. Olha aí que beleza. Ué, ué... O que se matou? O Kid jogou um HE nele mesmo, velho. Vai mostrar no replay. O que é jogador novo, o cara do replay não vai perdoar, velho. Ele ainda não pagou o pedágio para o cara do replay, velho. Opa. Beleza. Legal. Legal. Legal, legal. Legal, legal, legal. 1x1. Hoje tem, rapaziada. Ó. Valeu. Valeu. Valeu, velho. Plantou. 10 a 0. 10 a 0. 1 e 40. Explodir o Cello. Caramba. Mano. Vai bater agora. Uma hora e meia de série, velho. Uma hora e meia de série isso aqui. 3x1 é só o Kai. A questão está correndo o risco de ser o zero, velho. Se não pedir, velho. 11 a 0, velho. O chat não quer pedir, velho. Todo drama. O shelter. Os caras jogam direitinho. Os caras recuam. Dá o bombe. Dá o espaço. Troca tiro. Pune. Olha lá. Não se complicam tanto. Agora vão trabalhar o retake. Tenebroso. Consegue aqui o Niuri. Estava com pouca vida ali o Niuri. Foi bem, né, punido na entrada. Todo mundo ali com kit. Todo mundo. Não tem mais nada para atacar o time da Force. Vamos ver. Vai ser na bala, Kai. Traz duas kills. Não trouxe uma. 4x2. Ninguém clicar na bomba. Ninguém clicar na bomba. Isso aí. Isso aí é legal. Legal. Ué. Ai, ai. Com um de HP o cara sobreviveu. Cara, vamos ver o lado bom. Daqui um mês, mais ou menos, essa over está fora do competitivo. A gente não vai ver a pura jogar essa over. Não vai ter 13x0, rapaz. Ai. Já foi o Fallen. Cacerato. Cacerato. Caiu o Cacerato. 3x3. Bombear. É deles. Bora, Yuri. Trai. Já foi, Yuri. 3x2. Uma coisa boa plantada. Round difícil. Aqui. É, rapaziada. Abriu. Abriu. Abriu em Shroudedzinho a ele minha. Abriu Minecraft. Nossa Senhora, velho. Aconteceu, velho. Aconteceu, rapaziada. Forze 13. Furia 0. Aconteceu, velho. Caramba, isso aconteceu mesmo, velho. Aconteceu, velho. Aconteceu, Tigrão. Aconteceu. Meu Deus, cara. É um mix dos caras, velho. Clica, Tigrão. Vai no HLTV e clica no time da Forze, tá ligado? Clica no time da Forze. Não é bug. Não tem nem uma foto. Então, galera, o vídeo foi esse. Não foi um vídeo muito feliz. Não foi um vídeo que eu queria realmente trazer. Queria que fosse ao contrário, né? 3x0 pra FURIA. Mas o vídeozão foi esse. Não se esqueça, se inscreve aqui, deixa o like. Eu vou trazer tudo, tudo aqui sobre CS diariamente pra vocês. Galera, fortalece aí o canal. Estamos em busca aí dos 150 mil inscritos. Essa é uma meta, um objetivo aí pro canal. Espero que vocês apoiem. Compartilhe bastante aí com seus amigos, amigas, todo mundo. E a FURIA tem mais um jogo, galera, nesse campeonato. Ela ainda está viva. Vamos torcer pra ela se recompor. Vai ser no dia 3 do 5. FURIA contra a Bad News Cangurus. Eu acho que é assim que se fala. Um time australiano. E vamos torcer aí que tudo dê certo. Fechou? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. FURIA. 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 FURIA.